Olá pessoal, Bernardo da BZ mais uma vez com vocês e hoje eu vou falar sobre as provas anteriores, tá pessoal? Mas vou aqui a pedidos, né? Muita gente tem dúvidas, então eu tentei aqui fazer algo mais completo, né? Uma coisa mais perene também, que todo mundo tem informação e não fique dúvidas nenhuma aí, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou comparar, né? Estamos comparando os editais e as provas, tá? Até para mostrar aí quais as diferenças entre um e outro e até para dizer por que a BZ, mostrando assim, por que a BZ utiliza como base para simulados e como base aí para que os alunos estudem da prova de 2011, tá? E nenhuma outra. A gente utiliza como base a prova de 2011, tá bom pessoal? Então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui a divisão da norma, tá? Então a norma, ela divide aqui, ela começa dividindo aqui no conteúdo programático, né? E nas bibliografias com a manobrabilidade do navio, o chip manovrability, certo? Então ele diz aqui o que seria isso, né? E dá o conteúdo programático, certo? Conteúdo programático aqui, né? Com a bibliografia. Então está aqui o PNA volume 2, volume 3, né? Resistência, propulsão e controlabilidade. Navos perene, capítulo 2 e squat, tá pessoal? Isso aqui não mudou em nenhum edital, tá? Nenhum edital mudou, tá? Igual em todos os editais e a bibliografia também, certo? Então vamos lá. Aqui, separando para vocês, o que que caiu em cada um, tá bom pessoal? Ó, PNA em 2006 foram 19 questões, tá? Em 2008 foram 10 questões. Aqui, quando eu mostrar assim, dessa maneira, ó, aqui é o número de questões, 10 números de questões, 9.2 é o, os pontos, né? A quantidade de pontos que valeu cada uma, tá? Por que que é, por que isso aqui, pessoal, tá? Em 2006, em 2006, foram 70 questões. Então cada questão valeu um ponto, acabou. Já em 2008 foram 73 questões. Então, tiveram, as questões tiveram pontuação diferente. Por isso que você vai ver aqui, ó, 9.2, 1.7, né? Então, o total aqui das questões aqui dessa, desse conteúdo programático aqui com essa bibliografia, seriam 10.9 no total e assim por diante. Em 2011 foram 70 questões. Quem já fez simulado da BZ sabe que a gente usa o simulado com 71 questões. Não faço com 70, faço com 71 questões sempre. E o 2012, que é totalmente fora de contexto, com 50 questões, tá? Então, vamos lá. PNA, em 2006, 19 questões. Muita coisa, né, pessoal? Bastante coisa aí. Praticamente, ó, e juntando com o Naval Spirrendi, que tiveram três, tiveram três questões. Lembrando que, nesse conteúdo programático aqui dessa parte, o Naval Spirrendi é só o capítulo 2, tá? É só o capítulo 2. Então, aqui, com três questões, tivemos um total de 22 questões, ou seja, mais de 30% da prova, né, pessoal? E 22 pontos aí para jogar. E aí, você veio para 2008, isso já diminuiu, né? Dez questões, repetiram dez questões em 2011, né? Então, ou seja, manteve-se aí um paralelo, manteve-se uma média, né? Pontuação, nem tanto, nem tanto, né? Aqui 9.2, aqui 12 pontos, certo, pessoal? Naval Spirrendi também manteve, ó, 2 e 2. Esse asteriscozinho aqui, ó, eu estou explicando aqui. Na verdade, foram mais questões de Naval Spirrendi, que foram cinco questões de outros capítulos, somando 4.6 pontos. Por quê? A gente vai chegar lá e vai ver o capítulo onde, o conteúdo programático, onde entrariam os outros capítulos de Naval Spirrendi, que saiu, não entra mais. Hoje em dia, só isso aqui mesmo. Só ficou o capítulo 2, tá, pessoal? Ou seja, 2011, 2012, só entrou o capítulo 2, a gente vai chegar lá, tá certo? Então, em 2011, a gente teve 12 questões, ao total, aqui, nesse conteúdo programático, certo? Você vê que Squat não entrou, em nenhum momento até agora. Estava no edital, mas ele não entrou. Então, você teve 10.9 aqui, né? Pouco mais de 10% dos pontos e quase 20% de questões, certo? Aqui, em 2011, o Squat já aparece, até com uma pontuação boa, 1.2. É uma questão que você não pode errar. Inclusive, aqui também, as duas, Naval Spirrendi, cada uma valeu 1.2. E, ou seja, você teve aqui agora 13 questões, certo? Você teve 13 questões, mas com aumento de pontuação muito grande. Então, 13 questões e um aumento de pontuação bastante elevado, certo, pessoal? E, finalmente, 2012, que aí, como eu já disse, é uma prova totalmente à parte, né? Mas aqui, tiveram três questões de PNA, quatro de Naval Spirrendi, três de Squat, né? Fazendo 10, mas, assim, no total, acabou que não ficou tão longe dos outros. E, se você ver aqui que são 50 questões, né? São 50 questões para 70, para a gente fazer, realmente, aí sim, fazer um parâmetro melhor, para 70, são 40%, certo? Então, você vai somando 40% em tudo. Então, são 10 questões aqui. Se fosse uma prova de 70, em teoria, teriam 14 questões. Nessa mesma pontuação, o que não fica bem próximo da realidade de 2011, certo? Então, aqui, nesse conteúdo programático, com essa bibliografia, foi isso que nós percebemos. Vamos seguir? Então, vamos lá. Agora, eu vou dizer aqui para vocês o que caiu em cada uma, né? De qual, assim, pelo menos em PNA, né? Em PNA, o que caiu mais. Então, vocês veem aqui, que em 2006, ó, resistência foi muita questão de resistência, bastante questão também de controlabilidade e muito pouco de propulsão. Sendo que uma dessas de propulsão aqui, ela também, ó, está com um asteriscozinho aqui, também falava sobre resistência, certo, pessoal? Então, olha lá, 19 questões, né? Como a gente viu, só de PNA, certo? Agora, já em 2008, ó, já mudou de figura. Uma de resistência, três de propulsão e meia dúzia de controlabilidade. Ou seja, a controlabilidade sempre sendo cobrada bastante. Mesma coisa em 2011, aí, ó, dois, três e cinco. Ou seja, aqui você já teve, aqui você teve na resistência bastante pedida e você foi diminuindo até então. Em 2011, foi, foi bem, bem equânime, né? Uma de cada um ali. Sendo que, novamente, aqui, ó, 2011, o que que aconteceu? Foi a primeira vez que veio uma prova totalmente traduzida, uma prova totalmente em português. Isso gerou aqui, só em PNA, ó, quatro questões anuladas. Quatro questões anuladas e uma troca de gabarito. Você está vendo? Então, dez questões aqui, todo mundo já saiu com 40%. Né? Tá vendo? Então, assim, ah, isso vai acontecer, Bernardo, isso vai acontecer de novo? Acho difícil, né? O pessoal vai ficar mais atento. Mas, aconteceu em 2011, certo? Então, vamos lá, seguindo em frente, pessoal. A próxima, o próximo conteúdo programático, que seria arte naval, que eles chamam de speed handling, né? Que é a manobra do navio, efetivamente. Então, o que que aconteceu aqui, ó, a partir de 2011, como eu falei? Todo o conteúdo de novel speed handling, tá? De novel speed handling que estava aqui, ele saiu. Saiu. Ou seja, hoje você só tem mesmo o capítulo 2. Então, hoje lá, naquele conteúdo programático que a gente já viu, só tem o capítulo 2 de novel speed handling. O resto não tem mais. E aí, você começa com o nosso grande arte naval, certo? Nosso grande arte naval. O que que acontece com ele? Por que que isso aqui tá em verde? Isso aqui está em vermelhinho. Inicialmente, tá? Até 2011, eram só esses capítulos aqui. 1, 2, 7, 8, 9, 10 e 11. A partir de 2011, entrou o capítulo 12, tá? Na normã. Em 2011, efetivamente, entrou no edital. O que que é a condição em 2012? Não entrou o capítulo 12 e entrou o capítulo 3, classificação de navios, que consta no conteúdo programático. Porém, não constava na bibliografia esse capítulo 3, não consta ainda. Se vocês forem na norma 12, vocês não vão encontrar na bibliografia aqui esse capítulo 3, tá? Mas vocês vão encontrar lá no conteúdo programático, classificação de navios, certo? Então, só esses detalhes pra vocês, tá bom, pessoal? Então, aí, o arte naval. Em 2006, tivemos 4 questões, certo? Valendo 4 pontos, né? O total aí, 4 questões e 4 pontos. Aqui, em 2008, 8 questões. Mesma coisa aqui, ó, né? É só 7.5, 7.5, tá? Agora, o que que foi interessante, tá? Aqui, nesse arte naval, entrou o quê? Entrou uma questão SAR, do capítulo 17. Que vocês vão ver, que no conteúdo programático de comunicação, em 2008, especificamente, eles colocaram o capítulo 17, que é do GMDSS, do arte naval, e o capítulo, e um capítulo do Valgas, também falando sobre isso, especificamente. Só em 2008 aconteceu isso, tá? Então, você tem uma questão aqui, a parte de valor 1 aqui, de um capítulo que não entra mais, certo? Hoje em dia, isso tá no EROG, tá? E aqui, em 2011, também 8 questões, ó, então ficou mais ou menos, ó, aqui ficou mais ou menos, aqui foram 4, certo? Mas, botando os 40% aí, chegariam umas 6 questões, tá mais ou menos aí nos pontos, né? Só o ponto que não, o ponto foi realmente baixo, aqui. Aqui você já tem pontuações, né? Quase 10% aqui, e mais de 10% aqui, ou seja, são pontuações de uma matéria fácil, que você não pode perder, certo? Agora, o interessante aqui, de 2011, é que o quê? Que desse tanto aqui, 4 questões foram do capítulo 12, no valor de 3.1. Tirando isso, ou seja, ficariam o quê? Aqui ficariam 4 questões, né? No valor de 3.1 também, que não fica longe do que aconteceu em 2012, né? Mas, aqui, ou seja, se eles colocaram 8 aqui, é certo que, não tendo capítulo 12, vão botar de outros capítulos aqui, né? Então, ou seja, não pode bobear, tá, pessoal? Então, e fazendo um adendo aqui, eu tô mostrando isso, mas é o que a gente sempre fala aqui na BZ, é que você deve estudar toda a bibliografia. Toda a bibliografia, porque qualquer pontinho vai fazer falta. E eu vou mostrar aqui que, em um momento ou outro, caiu, né? Caíram as bibliografias pedidas aí, né? E vamos lá para os capítulos aí. O que foi cobrado, efetivamente, né? Daqui, ó, aí você vai ver que não teve capítulo cobrado, né? Aqui, ó, capítulo 1, pô, sempre cai. Então, pô, é um capítulo super importante. Capítulo 2, não caiu, ó. Não caiu em 2006, não caiu em 2008. Aí foi para 2011, 2012, aqui, ó, duas questões de cada um. Vai deixar de estudar? Complicado, né? Capítulo 7, ó, sempre caiu, tá? Então, bem. Capítulo 8, só caiu em 2008. Só caiu em 2008, aqui, ó. Duas questões. Só 2008, né? E duas questões. Entendeu? Olha aí. Capítulo 9, aqui, ó. Caiu em 2006, caiu duas. Em 2008, não caiu mais. Ah, então vou deixar de estudar. É, você é o risco seu, né? Pode ser que caia de novo. Mesma coisa aqui, capítulo 10, ó. Uma, uma. Ah, não caiu mais. Ah, então vou deixar de estudar. Aí os outros capítulos que nunca caíram, não caíram. É o capítulo 3, é o 11, etc. Não caiu, não vou estudar também. É o risco que o aluno corre, tá? Cada pontinho nessa prova faz uma diferença muito grande. Beleza, pessoal? Vamos lá. E continuando em arte naval, né? Em chip handling. Aí a gente tem aqui três bibliografias extremamente importantes, né? Principalmente aqui, o chip handling for the matter e o Tuggles Import. Hoje a gente está com a tradução dele, certo? Então, essas são muito importantes. Vamos lá. Chip handling for the matter. Sempre caindo aí, ó. Seis questões, seis questões. Aqui foram seis pontos cada uma, ou seja, quase 10% da prova. Aqui em 2011 já diminuiu, né? Quatro questões só valendo 3,7. E aqui em 2012 já voltou a ser bastante cobrado. Então, assim, é uma matéria muito importante. Apesar de 2011 não ter sido tão cobrada, é uma matéria muito importante, sim. E cada pontinho faz uma grande diferença. Como é que ela foi cobrada aqui? Capítulo 1. Capítulo 1 é bem cobrado, né? Só não caiu em 2008. Mas você vê aqui que até 2012 foram três questões, né? E nas outras, em 2011, por acaso, que foram só quatro questões, já foram duas questões. Capítulo 2 aqui, ó. Não foi cobrado em dois anos, né? Em 6 e 11, mas foi cobrado em 8 e 12 também. Capítulo 4 só não foi cobrado em 2006. Já o capítulo 6 só foi cobrado em 2006. Ah, não vou estudar, então? Não serve para nada. Os outros capítulos também. É o risco que se corre, né, pessoal? Você pode, né, pode acabar aí caindo sim, né? Capítulo 8, ó. Foi cobrado, não foi cobrado em duas. Aí o que aconteceu, ó. Cobrado novamente em 2012. Ah, o capítulo 9 foi cobrado em 2011 e não foi cobrado em 2012. Já o capítulo 11 foi cobrado só em 8 e não foi cobrado de novo. Ah, na próxima aí pode ser cobrado? Pode, né? Por que que não? E a gente ainda teve isso aqui, ó. Em 2006, por exemplo. Você teve questão versando sobre dois capítulos, 4 e 5. Em 2008, você teve questões versando sobre dois capítulos também, 1 e 8. E versando sobre mais de dois capítulos, ó. 1, 2 e 12. Entendeu? Então, isso pode acontecer. Ah, tá vendo? Ó, o 5 foi... Não, foi pedido aqui. Certo? Então, muito cuidado, pessoal. Uma matéria importante, sim. Tugues, import, rebocadores. Matéria bastante cobrada também, né? Em 2006, assim, ó. Em 2006, assim, ó. Oito questões de Tugues, import e uma questãozinha de rebocadores. Nove questões no total, nove pontos, né? Mais 10% da prova. Aqui, ó. Cinco questões. Sendo que uma questãozinha foi referente às duas bibliografias. E duas questões de rebocadores portuários, fazendo exatamente 10% da prova. Que é bastante coisa, né? 2011, quatro questões. Né? Com 5.1 aí. Uma pontuação bem razoável. E mais duas questões de rebocadores com 1.8. Deu praticamente 10% da prova em ponto em seis questões. Certo, pessoal? Já que em 2012, você vê como é que é uma prova diferente. Uma questão só de Tugues, import, para duas questões de rebocadores. Portuários, ou seja, três questões em quatro pontos. Você botando os 40% em cima aí, não vai ficar tão longe do que aconteceu aqui em 2011. Certo? E como é que foi cobrado aqui, ó. Capítulo 2, bastante cobrado. Não caiu só em 2012. Em 2012, quase não caiu nada, porque só caiu uma questão, né? Então, vamos ver o que foi realmente cobrado. Então, aqui, ó. Três em 2006, uma em 2008. Uma em 2011. Capítulo 3, ó. Apareceu aqui em 2008. Capítulo 4, bastante cobrado, né, pessoal? Foi a única cobrada em 2012. Foi cobrada três vezes em seis. Cobrado uma vez em oito. E três vezes em onze. 2008 foi uma prova bem abrangente aí no quesito do Tugue, né? Foram cinco questões de Tugues em Port e cinco capítulos diferentes. Não, ó. Capítulo 6. Caiu aqui em seis e oito. Capítulo 7, só em oito, né? Ah, não vai mais cair? É. Pode ser que não, né? Pessoal, o capítulo 10, que só caiu no... Em 2006, na verdade, com a terceira edição, vira capítulo 2, né? Essa matéria, ela fala do Rotortang, essa questão. Certo, pessoal? Não caiu mais. Mas pode vir a cair o capítulo 10 novo aí. A gente nem sabe se vai entrar na terceira edição, continuar só a segunda, o traduzido, etc. Tem que estar preparado para tudo, né, pessoal? Então, é isso. Matérias bastante importantes, bibliografias bastante importantes. Certo? Aqui, nosso Míguens, certo? O Míguens, ele aparece a partir de 2011, com esse monte de capítulos. Por quê? Até 2008, era só o capítulo 14, tá, pessoal? Então, até 2008, ou seja, seis e oito, era só o capítulo 14. Não aparecia mais nada. Mais nada. Certo? Então, vamos lá, que eu vou aqui mostrar quantas questões caíram, né? Isso aqui é a continuação do que cai, né? Do que pede, do que é pedido. Você tem aqui o Bridge Team Management, que é o BTM, que é bem importante. E você tem as Imos, né? E o interessante das Imos é o seguinte, você tem aqui, eu botei o sete aqui, deixei por último o seis, eu pulei, que está na ordem da Normand. Essa Imo aqui, tá? Que é a Imo de DP System, né? De Dynamic Position. Que é uma Imo que está na Normand e ela nunca entrou em nenhum edital. Ela nunca foi cobrada em nenhum edital, certo, pessoal? E nenhuma prova também. Vamos lá. Como é que foi pedido isso, né? Nas provas. BTM, ó. BTM correndo em todas elas, né? Todas as provas cai BTM. Não tem para onde correr e não caem poucas questões. Ó, duas questões em 2006, seis questões em 2008, cinco questões em 2011 e uma questãozinha em 2012, tá? E você vê aqui que a pontuação não é desprezível, né, pessoal? Aqui, em 2008, chegando bem perto dos 10% da prova. Miggins. Vocês lembram que o Miggins era só capítulo 14. Então, aqui nem entrou em 2006. Já em 2008 apareceu com três questõezinhas. O que levou que esse conteúdo programático, que foi muito pouco, teve muito pouca importância em 2006, né? Aqui, dois pontinhos só. Você teve aqui já um aumento em 2008 bem significativo. E olha só que coisa interessante. Os editais eram iguais. Entendeu? A questão de conteúdo programático aí não mudou de um edital para o outro aqui, nesse quesito. E você vê que aqui em 2008 foi muito mais cobrado, certo? Se alguém se baseasse por isso aqui só, estaria com certeza perdendo bastante ponto aqui. Foram nove questões, né? E 8,6, mais de 10% da prova. Já em 2011, ó, foi mais ainda. Porque Miggins aí começou a aparecer forte, Miggins, ó. Seis questõezinhas do Miggins e as Imos, Jack diz, e a IES aparecendo aqui bonitinho, né? Ou seja, 13 questões, quase 20% da prova. E 11,8 aí, né? Uns 15% mais ou menos de pontuação. Ou seja, bastante coisa. Em 2012, isso não ficou longe. Miggins aparecendo bastante. Uma Imos aparecendo de novo, né? A Imos de IES não caiu. E você teve aqui nove questões. Ou seja, menos questões, porque são menos. Mas um ponto muito grande. Jogando os 40% aqui, vai ficar muito próximo da realidade de 2011, tá, pessoal? Deixa eu voltar aqui agora, que eu quero mostrar pra vocês, já anotando aqui, que eu fiz diferente, o que que caiu, o que que foi pedido em cada uma, né? Ou seja, o que tá em vermelhinho aqui, ó, foi o que caiu em 2011. Então, ó, uma questãozinha do capítulo 2, uma questãozinha do capítulo 3, uma questãozinha do capítulo 8, uma questãozinha do capítulo 11 e duas questões do capítulo 14, tá? Em 2012, a gente teve, ó, uma também do capítulo 3. Aí entraram 6 e 7, olha aí, ó, certo? Você teve duas questões do capítulo 11 aqui e uma do 14. E ainda teve aqui uma questãozinha do 40, ou seja, aonde é que ele ficou dobrado, que você pôde ver, ó, só aqui e aqui, nesses dois, né? O capítulo 14, ele sempre cai mesmo, né? O 11 também é bastante cobrado, foi bem cobrado nos dois. Mas o resto, você fica, então, não vou estudar um, não vou estudar outro, é complicado, né? É uma aposta sempre. O ideal é o quê? Estuda tudo. Tá bom? Vamos seguindo lá. Legislação. Aí, aquele monte de legislação aqui. Obviamente que a BZ, enquanto o conteúdo programático da Normand, é dividido em apenas seis itens, a gente divide nossos módulos de estudo em nove módulos, tá? Então, ele, cobrindo todo o edital, porém, de uma maneira mais explicativa, de uma maneira onde o aluno consiga ver matérias, ver bibliografias que conversam uma com a outra, né? Para facilitar a vida do aluno, obviamente, certo? E aí, outra coisa interessante é isso aqui. Esse 15 aqui, que é o SAR, né? No Brasil, ele não entra. Ele entrou lá em 2008, na parte de comunicação, de uma maneira diferente. Mas aqui, ele aparece na Normand, aparece aqui na Normand 12, e também, a gente não vê mais ele nos editais, certo? E as publicaçõesinhas aqui, né? Todas as publicações aqui, que são pedidas. Então, vamos lá. Olha aí. Isso aqui ficou bem abertão para vocês verem, né? Então, 2006 aqui. Por que que eu botei aqui... Eu esqueci, eu não comentei lá, mas agora, vendo aqui o asterisco, vou comentar. No capítulo 1, vamos voltar aqui um pouquinho, que eu mostro lá para vocês. A Norma 1, ela pega o capítulo 7, certo? E vai dizer aqui exatamente quais itens que você tem que estudar, tá? Isso aconteceu a partir de 2011, porque 6 e 8 eram o capítulo 7 inteiro, tá bom? Era todo o capítulo 7. Por isso que eu coloquei ali os asteriscos. Por quê? Porque essas duas aqui estão fora, hoje em dia, do que foi pedido, né? E você vê que não caiu, tá? Então, assim, não entrou mais, mas, obviamente, pode entrar. Não tem problema nenhum. Norma 2, foi pedido duas vezes. Já não foi pedido aqui. Norma 8, ó. Pedido direto. Norma 9, também direto. Você vê, vocês percebam, que em 2006, a prova, ela tendeu a ser mais técnica. Até por conta da banca, né? A dar um peso muito maior para a PNA e do que para a legislação aí. E isso foi mudando bem de figura, né? Vocês vão percebendo aí. Aí, Norma 12, sim, caiu. Cai em todos aqui. Ah, não cai aqui, não. Cai aqui, sim. Vocês vão ver aqui, é porque aqui são questões apenas de Norma 12. Então, apenas de Norma 12 não teve, né? Norma 17, ó. Bastante pedido aqui, em 8 e em 11 também, certo, pessoal? Norma 22, ó. Ela cai, cai bastante, caiu nessas provas todas. 26 só apareceu aqui, né? Em 11 até agora. Lesta, relesta, não apareceu sozinha, mas cai também misturada, né? Eu vou mostrar para vocês, ó. A partir de agora, vocês vão ver, né? Lei do Tribunal Marítimo, aí, ó, pessoal. Todas as, caiu em todas as provas. Portariam 5,6 também caiu só aqui, né? Lista de faróis. Só foi pedido aqui até agora, né? Aviso aos navegantes, cai bastante também. A partir de 2008, pediram direto aviso aos navegantes. Aí, você teve aqui, em 2006, uma questão que pediu a Lesta, né? Aí, sim, apareceu a Lesta aqui. E normais, tá? Como você teve aqui, em 2008, questão de Norma 9 e Tribunal Marítimo, ó. Uma questãozinha. Questão de Norma 17, roteiro, ó. 2008 foi uma prova que caiu bastante legislação. 2011 também. E 2012 não foi desprezível, não, né? Ó, Lesta, Relesta e Norma 12. Caiu em 8 e 11. Norma 12 e Norma 9. Caiu em 2011. Então, a gente chega aqui, né? No total aqui de sete questões em 2006. Ou seja, bem abaixo dos outros anos, né? Sendo que uma das questões é sobre a publicação da Lista de Sinais Cegos, tá? Isso não tá mais, tá fora. Se você olhar lá as publicações, tá fora. Isso aqui não cai mais, não entra mais, certo? Entrava lá atrás. Você teve, em 2008, 14 questões, ou seja, 20% da prova. 14 questões, 14 pontos. Aqui, em 2011, você teve 11 pontos e 9,4. Também 11 questões e 9,4 de pontos, ou seja, mais de 10%. Aí, chegando quase a 15, né? 15% aí de questões e uma pontuação bem expressiva. E aqui também, ó. 10% praticamente aí. E, obviamente, a gente colocando aqueles 40% em cima, novamente, não vai ficar longe da realidade de 11. Certo, pessoal? Então, você tem que sempre tomar cuidado, né? Com isso. São pontinhos aí que você não pode deixar, né? Não pode deixar errar. Não pode errar de jeito nenhum, né? Ripian, aí não precisa falar nada. É muito importante para a prova, para a sua vida como prático, inclusive, obviamente. Então, bastante cobrado em 2006. 2008 caiu pela metade, né? Ou seja, uma queda aqui interessante em 2008. 2011, novamente, bem cobrada. E 2012, bem cobrada. Bastante cobrada. Sendo que dessas sete aqui, o asteriscozinho está mostrando, duas questões foram misturadas. Ou seja, uma questão de Ripian com Norma 12 e outra de Ripian e CIS. Ou seja, mas de qualquer jeito, pode ver aqui, que isso aqui está condizendo. Logicamente, a pontuação foi muito acima, né? Então, ia com sete aqui, 40% já teria bem mais questão. Mas em 2011, não ficou atrás. Cinco questões aqui, que é o que a gente acredita que fique numa média bem razoável de prova aí. Cinco, seis questões de Ripian. Meteorologia, a mesma coisa, tá? Não mudou nunca, é o Valgas aí, é bastante cobrada. E, obviamente, todas as questões aqui estão incluídas nessas publicações aqui, que ele fala também na bibliografia dele, né? 2006, sete questões. 5, 2008, cinco questões, né? Sete pontos, cinco pontos. 2011, ó, quase 10% aí de pontuação e quase 10% das questões. 2012, mais de 10% da pontuação e cinco questões, né? Então, ou seja, tá bem condizente aqui essa realidade, até com 2008. Isso aqui ficou bem, é uma média que não foge daí, tá, pessoal? Meteorologia não tem para onde correr, não. Tem que saber muito bem essa matéria, porque vai cair, com certeza. Comunicações também, isso aqui, né? Sempre está, já está isso aqui há bastante tempo, a ROG, a CMCP e o Código Internacional de Sinais, o CIS, né? Em 2011, é porque eu fiz ao contrário, né? Não é, entra, desculpa aqui, pessoal. Finalizando aqui, eu errei. Aqui entra. E aqui sai Arte Naval, tá? Então, em 2011, entra a ROG, aliás, em 2012, é, em 2012, entra a ROG, né? Em 2012, 2011, entra a ROG e vai sair isso aqui, como eu mostrei para vocês, né? Que falou que caiu questõezinhas lá. Arte Naval, capítulo 17, não perde mais. E Valgas, capítulo 7, do GMDSS também. Está lá dentro do Valgas, mas não está, ele não está mais descrito, assim, em comunicações, tá? Então, aqui foi um, só um adendo, né? Do que mudou aí, de bibliografia. E isso foi interessante, porque isso foi só em 2008, só em 2008, tá? Matéria também é chatinha, mas que cai sempre, tá, pessoal? Então, tem que estar estudando bonitinho ela aí, ó. SMCP só ficou de fora em 2012, certo? A ROG também ficou de fora em 2012, ou seja, esses dois ficaram de fora aqui em 2012. Comunicações, no geral, não entrou em 2012, né? Por incrível que pareça, foi uma prova de 50 questões, tiveram que escolher alguma coisa para ficar de fora. Então, aqui, mas, ó, a ROG, bastante cobrado aqui, né? Sendo que aqui, como eu boto aqui, ó, isso aqui vai se considerar uma questão de a ROG, porque, na verdade, ela entrou como Arte Naval, capítulo 17, aqui, né? Foi o Arte Naval, capítulo 17, mas é o herói, tá certo, pessoal? SIS, ó, caiu aqui, aqui foi aquela questãozinha que eu mostrei, que foi ripiã, né, também. Foi ripiã também, junto com SIS, ou seja, é uma matéria que ela é chatinha, extensa e ela é cobrada, né? Apesar de 2012, né, a gente não considera, né? E aquilo, vai ficar mais ou menos, são 40%, ou seja, teve uma mais ou menos modificada zero, né? Óbvio que não tem porcentagem de zero, mas vamos considerar que você botaria 40% a mais de zero, não é? Mas se fosse uma, você teria 4 questões aqui, certo? Então, assim, não foge do que teve aqui de questões, ou seja, em 2006, até bem cobrado, 5 pontos, 5 questões. Já agora, já em 2008, 3 questões só, 2,4. Aqui, 5 questões de novo, mais 3,5, ou seja, valendo pouco ponto. E aqui, ela junto do ripiã, valendo 1,6. Mas não se enganem, pessoal, faz uma diferença danada, tá? Qualquer pontinho aqui, certo? Então, acho que com isso, eu encerro aqui essa apresentação, tá? E espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida é só perguntar. Se vocês somarem os totais aí de todas as, esses totais todos dos conteúdos programáticos, das bibliografias, vai ser aquele total inicial das provas, né? Ou seja, em 2006, 70 questões, 2008, 73, 2011, 71 e 2012, 50 questões. A gente esquece isso aqui, porque isso aqui não vai mais acontecer, tá? Lembrando que os simulados da BZ, a gente utiliza sempre isso aqui. E é, acredito, a realidade melhor para a gente levar em conta, né? Então, é isso, pessoal. Forte abraço a todos. Bons estudos e bravos o Lua!